Olá, sejam muito bem-vindos ao programa dessa terça-feira. E o programa está super bacana, então tem que ficar ligadinho em nós. Nós começamos o programa falando de beleza, de estética e principalmente de saúde. Começamos com Copa Derme. Eu estou aqui com uma turma linda, que é o Justino, a Ana, o Gustavo e a Ariana, que é diretora da Copa Derme. E hoje vamos falar de saúde, não é, Ana? Porque é impossível também tu dissociar a saúde de estética, não é? Exatamente, é um conjunto, é isso que a gente prioriza. E o que é bacana, gente, é que a Copa Derme se preocupa com a saúde dos seus clientes. E o Justino, ele é professor na Copa Derme, do funcional, não é, Justino? Isso, coordena a parte de treinamento funcional, que é localizada acima, né? Do espaço e a gente faz um trabalho de constitucionamento, mas bem voltado à parte da saúde mesmo. Pois é, isso é super bacana, porque dificilmente tu vê uma clínica estética ter essa preocupação também com a saúde. E as duas caminham completamente juntas, né? É verdade, é verdade. E aí lá em cima, né, na nossa parte de treinamento, a gente cuida bem dessa parte do movimento, da qualidade do movimento. Se a preocupação é ir pra ficar bombado, não é esse o objetivo de vocês, né? Não é o espaço ideal, né? Lá a gente cuida especificamente da saúde das pessoas, da qualidade de vida, da qualidade de movimento. Claro. E sim, a gente sabe que isso a longo prazo, esteticamente também... Com certeza, a gente tem benefícios estéticos, não é? A gente cuida muito da postura, a postura faz parte, não adianta nada de você ser forte, robusto, mas estar com uma postura encurtada, né? Debilitada. Sem dúvida. Sem equilíbrio. E pra humilhar nós que somos assim, ó, normais, ele imitou esses dois atletas que são teus alunos, não é? Que a gente consegue trabalhar... Que é o Gustavo e a Ana. Que a gente consegue trabalhar da mesma forma, né? A gente consegue conciliar a performance, né? Que é de alto rendimento, mas a gente visa também a qualidade de vida deles também. Porque não adianta nada a gente dar uma intensidade, né? Pra eles, que eles já treinam em alto nível, mas eles estarem lesionados, né? Claro. Estarem sempre quebrados. Me diz uma coisa, Justino, tu tá preparando eles pras próximas Olimpíadas. Pras próximas Olimpíadas, 2020, né? Se Deus quiser, a gente vai conseguir as metas, né? Os objetivos e eles conseguirem a vaga deles pra ir pra Tóquio, né? Pois é. A Ana tá tentando a terceira Olimpíadas e o Gustavo tá tentando ir pra primeira dele. Se Deus quiser, a gente vai ir mais com a orientação dele. Vai, Flávio. Com certeza, vocês vão. Vocês treinam quantas vezes por semana, gente? No momento, eu e a minha dupla estamos treinando sete vezes por semana. Ou seja, todos os dias. Todos os dias. Mais a parte física com o Júnior, com o Justino, né? E mais todo o acompanhamento que a gente tem do clube. Mas principalmente esse trabalho que a gente tá fazendo de conscientização corporal, prevenção, né? Que é fundamental. É fundamental. Eu, quando fiz o primeiro ciclo olímpico, eu tinha um problema sério no ombro que, às vezes, saía do lugar. E comecei a treinar com o Justino e nunca mais aconteceu esse problema. Nunca mais tive lesão e conseguia fazer tranquilamente o meu esporte. Então, isso foi fundamental pra seguir competindo, conseguir treinando em alto nível. E tô até agora bem e a ideia é seguir cada vez mais forte. E tu, Ana, tu fôsse com o Justino com um problema de lesão, não é? Isso. Eu venho já de duas campanhas olímpicas, né? E na primeira eu tive que ganhar muito peso. Então, eu fazia muito exercício de musculação com muita carga. E isso me acarretou numa condromalácia no joelho. Eu tive uma crise bem forte em 2015. Até tive que deixar de ir pro Mundial por conta dessa lesão. E aí, pra esse ciclo, quando a gente repensou e decidiu fazer esse novo ciclo, então, de Tóquio, a minha preocupação era achar alguém, um profissional, que tivesse essa preocupação com a prevenção das lesões, né? Além da preparação muscular e do fortalecimento, que a gente precisa muito, também tivesse preocupado em prevenir as lesões. Porque a gente tá falando de quatro anos, então, não adianta nada eu ganhar muita força, tá muito forte, mas tá machucado. Não vai ser eficaz. Qual é que é a tua modalidade? É o 470. É um barco de dupla. Eu vou led com a Fernanda Oliveira. Então, a gente vai pra terceira campanha juntas. Até tu perguntou como é que era a nossa rotina. Agora, a minha rotina é um pouco especial, porque a minha parceira, ela teve nenê faz dois meses. Então, a gente tá começando a treinar, aos poucos, gradualmente. E aí, a gente tá dando uma ênfase na parte física, né? Lá no espaço, a gente tá aproveitando esse momento de parada, assim, do treino mais específico, técnico, pra dar esse gás na parte física. Tá sendo bem importante, assim, bem... É, agora a gente tá numa parte, assim, de equilibrando a Ana, né? Ela veio com uns vícios, umas compensações, não utilizando partes importantes do corpo dela, né? E agora, como ela tá tendo esse tempo, né? E a gente ainda tem, agora, ainda mais três anos, ainda, pela noite. A gente pôde fazer isso com muita calma, recuperar essa parte que ela tava lesionada, né? Distribuir a força dela, ela saber utilizar o sincronismo do corpo dela e fazer que ela entenda, né? Que ela não fique um robozinho ali em cima do barco dela, né? Mas que ela entenda o que ela tá fazendo, a força correta, né? E, principalmente, que vale salientar, a gente trabalha muito lá na Copa Dérmica, é a parte de recuperação muscular, entendeu? Então, assim, o aluno chega lá, eu não tenho um treino pronto, a Carmen vai treinar lá comigo, eu não vou chegar assim, Carmen, ó, tu vai fazer isso e isso, já tá pronto o teu treino. Claro. Eu vou conversar contigo antes. Sim, tem que ser bem personalizado. Eu vou conversar contigo, eu não sei como é que foi teu dia, eu não sei se tu descansou, se tu dormiu bem. Eu não sei se tu te estressou no trabalho, ou em casa, ou uma preocupação a mais. Então, isso é muito importante. E faz toda a diferença, não é? Toda a diferença. Então, não adianta, como é que a Ana, ela chega lá, chega lá, passou por um bocado, o treino, o próprio treino dela, de água, no caso do Gustavo, que agora tá mais no treino de água, ele chega, treinou, esses dias deu muito vento, né? Deu uns treinos bem puxados, ficaram 13 horas na água. Tem que ter condicionamento mesmo físico pra isso, né? Eu não posso, eu tenho que recuperar ele. Claro. Eu não posso sair, chegar e sair dando carga pra ele. Eu tenho que recuperar essa musculatura dele. A gente trabalha muito com liberação miofascial, né? Tirando as contraturas do corpo dele, né? Porque não adianta nada eu sair dando movimento se ele tá com a musculatura dele toda fraca, debilitada. Então, primeiro a gente visa isso, depois a gente faz movimentos. Isso é o que um bom profissional visa, não é? Isso é importantíssimo, é importantíssimo. Crucial. Claro. É um bom treino. Me diz uma coisa, Justina, além de uma super responsabilidade que tem com os dois, é um desafio muito grande, não é? É muito legal, é muito legal porque assim, né? A gente trabalha na Copa Dermen, a gente trabalha assim, com todas as faixas de atalho. Eu tenho de adolescentes até senhoras da boa idade, né? Mas assim, claro que... Mas é isso que eu ia te perguntar. Porque isso aqui é uma humilhação pra nós, não é? Sim, é uma humilhação... É pra todo mundo. É pra todo mundo. É uma humilhação sim, porque a intensidade é outra. Claro, mas qualquer pessoa pode ir na Copa Dermen, mas ir ao funcional. Com certeza. E às vezes, assim, é interessante pra gente salientar que assim, ó, tu trabalhar com atletas de alto rendimento, tu tem que ter esse cuidado. Claro, eles não podem estar lesionados, tem que estar fazendo a recuperação deles, mas às vezes é mais fácil. Às vezes é mais fácil, tem uma consciência corporal diferente, né? Eles têm uma história, um esporte. É outra batida, né? É outra batida. Então, às vezes, o desafio de tu trabalhar com uma criança ou até com uma senhora de idade, são desafios diferentes, mas que tudo a gente chega naquele ponto que a gente iniciou, que é a saúde, é o bem-estar, é a qualidade de vida, né? Não importa se são atletas ou se são pessoas normais, comuns, como a gente sempre fala, mas a gente sempre tá buscando a qualidade de vida. E hoje em dia a gente tá vivendo cada vez mais, a ciência tá cada vez buscando mais que a gente consiga viver com cada dia. Sim, a expectativa de vida é maior, né? Então a gente busca a qualidade, viver melhor. Hoje a gente vê muitas mulheres que nunca fizeram nada e chega em um determinado momento da vida, elas querem começar a correr, fazer... Tu faz também esse tipo de preparação? Claro, não, a gente trabalha assim, mas assim, ali na Copa Dérmica, a gente sempre... A gente sempre se alienta ao seguinte, né? Agora, principalmente nessa época, assim, agora vai saindo do inverno... Agora elas querem ficar em forma em dois meses, sabe? Então a gente chega ali, não é que a gente dá um balde de água fria, assim, mas a gente leva muito a sério essa parte, porque a gente sabe que assim, a gente não quer dar o passo maior que a pele, né? A gente consegue botar em forma, ficar com o corpo cheio que o pessoal fala, sarado e tal, a gente consegue, mas a gente tem que pensar assim, ó... Vai ser nocivo, vai ser bom pra nós a longo prazo, de repente a curto prazo, pode ser que a gente consiga o resultado, mas a gente pensa muito na saúde da pessoa. Com certeza. Então, a gente tenta orientar, a gente tenta orientar assim que, olha, já passou tanto tempo sem fazer atividade física, por que que agora a gente vai querer resolver tudo isso em dois meses, né? Mas vocês sabem, assim, ó, isso tudo que o Justino falou foi um dos motivos, assim, que a gente quis ter a Copa Dérmico perto de nós. Essa responsabilidade pra tratar os seus clientes, não é? E eu acho que isso é fundamental, porque hoje em dia existe muito comércio em relação a isso e pra tu fazer qualquer, seja o procedimento na área estética ou até na área funcional, tu tem que estar com profissionais qualificados e responsáveis, não é? Isso é super importante. Quero saber de ti, Gustavo, me fala um pouquinho da tua rotina de exercícios. O esporte de vocês é a vela, não é? Sim, a gente, a gente, nosso esporte é a vela, classe 470 masculino, é um barco de dupla, que tá nos Jogos Olímpicos. A nossa rotina agora é treinamento em busca da vaga olímpica. Tá. Então, no momento, agora a gente tá fazendo um treino de pré-temporada, porque ano que vem vai ser a primeira, vai estar disponível as primeiras vagas pros Jogos Olímpicos. Então, é muito importante toda a preparação que a gente tá fazendo na Copa Derm, que é a preparação de terra, que a gente fala. E a parte em água, a gente tá fazendo no Beleiros do Sul, a nossa dupla treina lá. E a partir do ano que vem, a gente vai fazer todo o circuito mundial. A gente começa nos Estados Unidos, correndo em Miami, depois vai pra Palma de Mallorca, depois Vieres na França e depois em Aros na Dinamarca. E a Aros é o campeonato mundial onde vão estar disponíveis as vagas. E como é que funcionam os patrocínios pra isso? Porque vocês se dedicam só a isso, não é? Sim. A gente tem apoio da Confederação Brasileira de Vela e do Comitê Olímpico. E também a gente tem projetos com a lei de incentivo ao esporte. E empresas podem doar 1% do imposto de renda. Não é nada pra empresa. Não é nada pra empresa. Daria pro governo, exato, podendo passar pro esporte, sabe? Então, muitos projetos a gente faz visando campeonatos e aí as empresas colocam esse valor. E dessa forma a gente consegue ter uma manutenção da equipe e conseguir executar os planos, né? No momento é assim que tá funcionando. E a dupla, ela treina junto ou necessariamente não precisa ser com o mesmo professor? Não necessariamente precisa ser com o mesmo professor. A minha dupla é o Jason Mendes. A gente faz treinamentos, ele tem uma função diferente da minha no barco. Eu sou o proeiro do barco e ele é o timoneiro, que é quem dirige o barco. Então, as necessidades físicas são bem diferentes. Então, o Jason faz um tipo de treinamento e eu faço outro. Então, cada um busca as suas necessidades pra ter um melhor desempenho no barco. Então, perfeito. E Ana, e tu, quem é a tua dupla? A minha dupla é a Fernanda Oliveira. A gente já tava alijando há quase 10 anos juntas. Ah, então, tem uma sintonia. E isso facilita muito a parte da água. Mas também a gente treina separado, até porque a nossa rotina é bem diferente. Agora ela tem dois nenês. Então, ela precisa de uma flexibilidade pra fazer essa preparação física. E então a gente faz em momentos diferentes. Assim como o Gustavo, cada uma tem que dar ênfase no que necessita mais pela sua função no barco. E é assim que a gente faz, assim que a gente se divide. A Ana tem a mesma função que o Gustavo no barco, né? Que elas necessitam muito da dinâmica de movimento dentro do barco, né? É diferente da dupla deles, né? E o Justino me diz uma coisa. Então, o atendimento é extremamente personalizado. Se eu sou uma aluna qualquer, não sou atleta, quero ir lá fazer a minha academia pela primeira vez. Sim. Tá? Tu atende quantas alunas por mês? Então, boa pergunta, porque assim, apesar do espaço lá, é um espaço bem bacana, assim, é grande. Dava pra atender, com certeza, ali entre seis pessoas, fácil. Mas a gente trabalha assim, se eu tô trabalhando, eu trabalho com no máximo duas pessoas ali no espaço. Por horário, no máximo duas, né? É de uma a duas. Tem condições, pelo espaço, tem condições de trabalhar com mais? Não, e tu consegue dar uma aula bem personalizada. É bem personalizada. Por quê? Volto ao assunto. Porque isso a gente acredita que a gente consegue dar ênfase à saúde. Claro. À individualidade. E vocês têm aparelhos? Temos aparelhos? Temos aparelhos, assim, a gente trabalha, a gente tem um crossover, né? Que a gente trabalha, mas a gente trabalha no espaço. Porque a gente acredita muito também, é descalço. Tá. A gente trabalha descalço, a gente não usa sapato. Porque a gente entende que, a partir do momento que a gente tem um tênis, né? Uma sola, começa a própria gravidade, começa a ver os... Ali começam os nossos desequilíbrios. Então, a gente dá muito valor a gente estar descalço no trabalho. Então, a gente trabalha em cima de um tatame, trabalha muito com querobel, querobel, né? Com clavas, trabalhamos com bolinha de lacrosse para as recuperações musculares, né? A gente gosta muito de trabalhar com a bolinha de lacrosse, né? E rolos, rolinhos de liberação, bola de medicina de bola, treinó, corda, naval, remo ergômetro, que é muito importante para eles, o remo ergômetro. A gente tem uns equipamentos bem legais, assim, no espaço. Pois é, a Copa Derme, ela sempre procura buscar o que tem de melhor, não é, Ari? Exatamente. E é super importante, assim, a gente poder fazer também um tratamento combinado. Seja com a parte funcional e mais os tratamentos estéticos para ter um resultado mais efetivo, não é? Com certeza. E a gente até gosta de, no funcional, a gente sempre indica para os alunos fazerem mal no experimento. Claro. Que é gratuito até para conhecer o professor, conhecer o espaço e ver se tu te adapta, né, nesse tipo de treino. Então, está todo mundo convidado, não é? Todo mundo convidado. A gente está convidando o pessoal da Zona Sul, porque fica na Zona Sul a Copa Derme. Mas também, quem quiser vir daqui, para conhecer o espaço funcional, fazer uma aula experimental com o Justino. Isso. Não é isso? Não tem custo nenhum, não é, gente? Não tem custo. Para fazer a aula experimental, para a gente conhecer o espaço, ver qual é a nossa linha de trabalho, nosso método de trabalho. Só marcá-la. Só marcá-la. Ah, que bacana. E a Ari me diz uma coisa, e a Estética Mil agora, essa época. A Estética Mil, essa época, agora que não está tendo inverno, né? Todo mundo está colocando shortinho e está começando o tratamento para celulite, gordura. Está Mil agora. É isso aí, gente. A Copa Derme fica na Avenida Copacabana, não é? Na Avenida Copacabana, 850. 850, a gente quer convidar todo mundo para conhecer a Copa Derme, fazer a sua aula experimental. E lá a gente encontra responsabilidade, qualidade dos profissionais, porque a Copa Derme se preocupa, além da beleza, com a saúde. A parte estética e a saúde andam juntinhas na Copa Derme. Semana que vem, é claro que a Copa Derme está conosco novamente. Gente, super obrigada, viu? Sorte para vocês. Obrigado. E sorte para os titaneiros. Muito trabalho. É isso aí, obrigada por hoje, viu, Ari? Nós vamos ver o comercial e já voltamos. Mentre a noite riaccende Le tante domande que vivono em mim. Ritorno ai giorni passati tra i campi che ormai proteggono questa mia vita, ma senza spiegarmi perché. Seu sorriso está sempre com você. Ali no bairro das Três Figueiras, o Centro Odontológico 590 reúne o melhor para o seu sorriso ficar perfeito. Tratamentos com tecnologia e os produtos mais modernos do mundo. Profissionais especializados, capacitados e treinados em todas as áreas da odontologia. Atendimento personalizado, com carinho, respeito e preço justo. Liderado pela doutora Ana Paula Sorrentino Delvaux, pós-graduada em implantologia e prótese, o Centro Odontológico 590 ainda reúne Doutora Larissa Pavelski, especialista em pediatria e ortodontia. Doutora Gisela Grande, especialista em cirurgia bucomaxilofacial. Doutora Catra Itápia, especialista em endontia. Doutora Karine Betiol, especialista em periodontia. Seu novo sorriso está no Centro Odontológico 590. Doutora Karine Betiol, especialista em pediatria e ortodontia. Doutora Karine Betiol, especialista em pediatria e ortodontia. Doutora Karine Betiol, especialista em pediatria e ortodontia. Você que tem a pele madura, que tem mais de 50 anos, sabe o que fazer pela sua pele? Pois é, a Vivense tem todas essas respostas. Vocês classificam aqui, não é, Mônica, cada faixa etária para fazer o tratamento, não é? A gente percebeu que era mais fácil da pessoa se identificar se a gente classificasse por idade. Com certeza. 20 mais, 30 mais, 50 mais, porque em cada grupo de idade tem uma preocupação. Claro. Então as de 50 a mais, que a gente chama, elas se preocupam já com o que vão ver no espelho, o que está acontecendo com a pele, então tem diversos tratamentos que podem ser feitos em todas as idades, mas com intensidades diferentes. Sim, a necessidade é outra, não é, Mônica? Sim. Sabe, eu posso falar isso, que eu acho que muitas mulheres vão se identificar. A gente quando passa dos 50, tu está assim de noite, imaginando, ah, não, aí eu vou tratar o roupa, tu te imagina como tu era mais nova. Sim. Daí quando tu trabalha de manhã, tu tem que ver nada mais daquilo. Mas aqui com os tratamentos da vivência, a gente pode recuperar algumas coisas, né? Com certeza, eu tenho muitos casos de clientes que chegam, assim, para a gente ver o quanto é difícil envelhecer. É. Muitas, a maioria elas estão bem, só que dentro delas tem aquela coisa, ah, estão envelhecendo, já começam a aparecer rugas e muitas fazem tratamentos muito agressivos há anos. E a pele não precisa só de agressão, a gente tem que saber tratar a pele de dentro para fora. Então é um trabalho que a gente está fazendo aqui na clínica, a paciente chega, a gente conversa com ela, a gente tem todo o trabalho de hidratar a pele, de renovar aquela pele. Claro que a gente tem os tratamentos mais agressivos, nos pulsados, no pergulhamento, mas não é sempre que a gente pode entrar com o agressivo. A gente tem que saber respeitar a pele. E essa orientação é super importante porque muitas mulheres, como tu dizes, elas vão direto nas clínicas e já partem direto para o tratamento mais agressivo. E aqui na Vivens existe uma preocupação de cuidar do seu cliente como um todo, não é? Então vocês cuidam desde a alimentação do cliente, tudo isso. Foi a nossa ideia inicial, que em um só lugar a pessoa consiga tratar diversas necessidades. Então a pele, a alimentação, ela influencia diretamente na nossa pele. Se a pessoa está tomando água, se a pessoa está se sentindo bem, tudo isso reflete na nossa pele. Então a gente tem tratamento para relaxamento, a gente tem o tratamento da quiropraxia também, que tu está contraturada, tu está com um problema de coluna, tu acaba tendo a pele danificada, o estresse do dia a dia. Com certeza, o próprio estresse é um veneno, não é? Então a gente procura tratar a pessoa como um todo. A gente diz que a gente quer que a pessoa se sinta bem com ela mesma, então nem sempre a ruga que está incomodando. Tem diversos fatores que fazem com que a pessoa... Se o resto está bem, a ruga passa a pessoa percebida durante a Mônica. E tu tratasse assim de se cercar de profissionais, todos eles muito qualificados para essas funções, não é? Sim, a gente está com uma equipe muito boa, todos os profissionais são de excelente qualidade. Sim, são todos top de mim, né? Sim, e os clientes estão adorando a nossa filosofia, que é de cuidar da pessoa como um todo. As pessoas, ah, elas saem daqui, elas fazem uma hidratação, elas saem, ah, eu estou amando a minha pele, eu estou vendo o resultado. É maravilhoso. É porque é o que a pele precisa. Não adianta a pessoa sair daqui toda perfurada no microgramento e a pele não ser regenerada corretamente. Pois é, e é esse trabalho responsável da Vivence que nos conquistou, porque a Vivence trabalha não só a beleza, mas o bem-estar das suas clientes. Nós queremos convidá-las, então se ainda não conhece a Vivence, dá uma chegadinha, liga, marca o horário. Essa primeira avaliação, ela tem um pouco custo, Mônica. Ela não tem custo, a gente pode marcar uma avaliação. De conversa. Sim, porque cada caso é um caso. É, eu preciso conversar com a gente. Não adianta eu querer fazer o que a minha amiga fez. Não, é isso também que a gente, a pessoa vem querendo comprar um tratamento. Ah, e quanto custa a expulsada? Mas eu não posso te vender se tu não está precisando. Sem dúvida. É isso que a gente preza na clínica. É isso aí, ó, gente. A Vivence fica aqui na Plínio Brasil Milano, com estacionamento número... 126. 126. A gente quer todo mundo aqui, porque essa clínica é muito bacana, veio pra fazer a diferença. E aqui a gente sai cuidada. A gente sai se sentindo cuidada, enquanto estima lá em cima. Você sabia que você pode entrar em todas as tendências de moda agora na primavera-verão? Apenas com o seu óculos de grau? Pois é, a fábrica dos óculos nos trouxe uma novidade super bacana, que são as armações coloridas. Todas elas dentro das tendências de cores de primavera-verão. Nós temos o laranja, o azul serenite, o rosa quartzo, o rosa mais forte, o vermelho, o azul bique, o azul mais claro, os nudes, todas as tonalidades de nudes possíveis, o amarelo, o cor de laranja. Enfim, gente, é uma infinidade de cores pra gente entrar na moda, ó, só no óculos. Vamos combinar, não é? Que quem usa um óculos colorido dá uma super atitude. Mostra que a mulher sabe o que quer, mostra que ela tem estilo e que ela não se preocupa com o pneu dos outros. Os óculos, eles hoje já são um acessório de moda também. Então a gente pode brincar com as cores e sair do sério. Essa é a dica da fábrica dos óculos hoje, mas nós queremos lembrá-los que a fábrica dos óculos, ela é uma loja pra consumidor final, que fica situada aqui na Berlim, de encontro com a Nova York, a uma quadra da Benjamin Constant, e possui um aparatório próprio. Aqui você encontra as marcas mais tops do planeta, todas elas sim, tanto em óculos solar, quanto infantil, masculino, feminino, e um valor super competitivo e uma super qualidade. Afinal, a fábrica dos óculos, ela é comandada pelo professor Enio, que já tem uma vasta experiência de mais de 30 anos, quando falamos em ótica. A fábrica dos óculos também tem alguns serviços exclusivos. Ó, chegada do verão, os mergulhadores estão prontos. E a fábrica dos óculos coloca a sua lente de grau no óculos de mergulho. E aqui a gente encontra também, ó, aqueles óculos maravilhosos pra maquiagem. A gente consegue se maquiar super bem com eles. Tem os coloridos, tem os mais básicos, daí fica de acordo com o estilo da mulher. A dica de hoje, então, da fábrica dos óculos é essa. Entre na moda, nas tendências de primavera-verão, usando as cores do verão. E você encontra elas aqui na fábrica dos óculos. Hoje é dia de nós darmos as boas-vindas a um novo parceiro. Hoje eu estou recebendo aqui no programa a loja Pimenta Rosa, que é uma loja linda, super bacana, que fica situada aqui na Silva Jardim e que está comemorando os seus 10 anos. E pra nós é um privilégio estar aqui pra fazer parte dessa comemoração. Que encontro, não é, Ana? Que encontro e 10 anos, né? 10 anos. E o que acontece? A idade do programa? A idade do programa. Que bacana, não é? A Ana é proprietária da loja, está nos recebendo com muito carinho e com muito amor por essa loja aqui, não é, Ana? Abrir as portas pra agenda feminista é quase que um motivo de honra, né? Porque falar de moda com a Carmen é quase que falar, enfim, de amor. É verdade. É o que dá pra sentir. A gente ama isso, não é, Ana? Amar moda realmente... Ana, me diz uma coisa, nós hoje estamos fazendo parte desses 10 anos, nós vamos comemorar junto com vocês esses 10 anos e presentear as nossas telespectadoras com matérias direto aqui da Pimenta Rosa pra mostrar essa moda de vocês. Qual é a mulher que veste Pimenta Rosa? Primeiro, os estilos, eles são diferentes, mas o que a gente vende? A gente vende a atualidade, a gente vende aquilo que veste a leveza, porque hoje a mulher, ela também procura isso dentro das tendências, ela quer o conforto. E quem já conhece a Pimenta Rosa, porque fazer 10 anos realmente... Não é pra qualquer um. É, muito amor, muito amor. Quem não conhece, quem já conhece a Pimenta Rosa, já nos conhece, sempre retorna. Claro. Eu digo, isso também é o sucesso da nossa permanência 10 anos no mercado. Sim, fidelizar o cliente. Fidelizar o retorno das nossas clientes, sejam elas semanais, mensal, até mesmo as anuais, que às vezes já até mudaram, estão lá no Rio de Janeiro e quando retornam, lembram de nós. E quem não nos conhece, nos dá essa oportunidade, porque as araras vão conversar por si. Pois é, gente, assim ó, a Pimenta Rosa, na minha percepção, por tudo que eu já vi aqui na loja, ela veste uma mulher de muita atitude, mas ela não perde a feminilidade, não é? Com certeza. Acho que eu fiz uma leitura. Muito, uma leitura. Não é verdade, é uma mulher que tem atitude, não é? Que sabe o que quer, que é dona de si, mas que ela não perde a feminilidade por isso. E ao mesmo tempo que ela tá no seu trabalho, ela pode sair do trabalho e fazer um happy hour também, essa coisa da facilidade. Não, e a roupa que veste da manhã à noite, não é? Da manhã à noite, exatamente. E a gente insiste um pouco mais e leva elas até o provador e quando elas provam, elas se sentem lindas, maravilhosas. Então, o que é pra idade? Pra idade é o conforto, é a beleza e é aquilo que a gente faz com 10 anos. A gente tem que se permitir, Ana. A gente quando entra no provador, a gente tem que se permitir experimentar, porque nem sempre aquilo que a gente imaginava que não fosse ficar bem, muitas vezes fica, não é? E a gente tem que confiar nessas consultoras maravilhosas que nos recebem aqui na Pimenta Rosa, que sabem muito de moda e que com certeza vão nos orientar. Hoje, nós estamos fazendo uma apresentação pra vocês da loja, com um editorial lindo, não é? Nossa modelo, há 10 anos. Que representa a loja, não é? E que representa muito bem a mulher que veste pimenta rosa. E queremos aproveitar, não é, Ana, e convidar as pessoas de outros bairros que venham pra cá. Estacionamento na frente. Estacionamento na frente, um atendimento super personalizado. A loja é muito fácil de encontrar, é na Silva Jardim, passando o Zafari um pouquinho antes da Bodytech, que todo mundo conhece, não é? Não tem erro. Não tem erro. É só chegar aqui, se encantar, se apaixonar pela loja. Eu quero agradecer a tua confiança, viu, Ana? De tê-los recebido. Nós que agradecemos. E o privilégio da gente poder comemorar esses 10 anos junto com vocês, porque essas matérias são matérias de comemoração aos 10 anos da Pimenta Rosa. E vocês vão ficar agora com esse editorial bárbaro da Pimenta Rosa, que é uma loja linda de morrer e que eu quero todo mundo aqui. Semana que vem, é claro, nós vamos voltar pra tirar um pouquinho mais, esminçar um pouquinho mais da moda da Pimenta Rosa. Ana, muito obrigada. O checar, vem, do coração. A gente se encontra de novo, não é? Absolutamente. É isso aí, semana que vem eu tô batendo o ponto aqui, hein? Mas você vem a bater o ponto antes. Na Silva Jardim, qual é o número? 4, 4, 1. 4, 4, 1. Entre a Anitta Garibaldi e a Fabrício Pilar. Facílimo de achar. Passando o zap. Se quiserem acompanhar um pouquinho mais, já entram lá no nosso Insta, pessoal. Isso aí. Arroba, loja Pimenta Rosa Moda. Já dá pra sentir um pouquinho. Dá pra ver todas as novidades. Todas as novidades. Quando chegam, já é direto. Já a gente já... É isso aí. Então, ó, vamos dar um pouquinho só do que é a moda da Pimenta Rosa. Maybe it's just the way That God made me this day Maybe I don't know Just why I love you so Maybe I don't know Just why I love you so Maybe it's just the way Don't let this be our final song Don't let this be our final song So hear me, I'll be but Don't let this be our final song I don't know I don't know I don't know I don't know O acessório tem o poder de transformar uma roupa. Se for da Safra, então, nem se fala porque eles são maravilhosos. Eu sou aqui com a Jéssica. A Jéssica que é diretora da Safra, dá pra dizer assim? É, é uma curadora da marca, né? Pois é, Jéssica, me fala um pouquinho da Safra. A Safra tem um acessório bem diferenciado, não é? Ele tem um DNA próprio. A gente olha pra cada peça e a gente vê que ela tem uma assinatura. Tem, na verdade a Safra sim, ela atende muito bem o nosso público da mulher gaúcha. A mulher gaúcha é uma mulher que é discreta, elegante, ela não gosta de muita cor, muita informação, então, ela apesar de... Nosso acessório não chega a ser uma semi-joia, uma joia, que é super discreto, leve, e nem aquela coisa mais pesada, ele é bem meio terro. Não, ele é chique, não é? Exatamente. Pois é, a Jéssica tá com uma choker maravilhosa. E o que é esse colar aqui? Colar longo que vai estar em alta de novo. Pro verão agora, o Onix, que na verdade era sempre um tom mais inverno, mais frio, no verão vai estar super em alta de novo. O Onix, as pérolas, bolas, né? Sim. Bolas em tudo, a gente vê na moda também, pêstil. As nossas chokers, elas viram também com cera, tem essa versatilidade, né? Olha que linda, gente. Deixa eu botar no teu pulso aqui pra gente testar. Olha só. Olha só, eu estou com uma... Uma praticidade. Olha que linda. E tem uma dourada, assim, também. Tem dourada. Que a gente se apaixonou. E tem essa aqui, que tem os três tons. Ai, que linda. Essa aqui é pra mulher que tem um pouco de medo de arriscar, de misturar os tons, né? E a gente sempre fala que vale tudo, né? Nos acessórios, vale misturar o dourado. Com certeza. Então essa peça, ela acaba quebrando um pouco esse medo, assim, que ela tem de misturar. A gente sempre indica essa peça, que é super versátil também. Os elos vêm direto, não é, Jéssica? Elos, sim. Vamos falar um pouquinho de tendência, né? Elos, muito... Olha aqui. Na verdade, assim, é tudo muito... Tudo muito chamativo, né? Hoje em dia, a gente está naquele meio termo, como eu te disse, pra atender o nosso público da Mulher Gaúcha. Claro. Então, é o elo dourado, as bolas com as pérolas, assim, ó. Esse colar eu achei incrível. Esse, maravilhoso. Porque tu faz o que tu quer com ele. Faz o jeito que tu achar melhor. Assim. Vai dar um nozinho aqui. Olha que lindo. Não, e tu pode estar impressionante como um acessório bem colocado, ele muda completamente uma roupa, né? Não dá completamente visão. É o que a gente sempre... A gente sempre diz, pode estar usando uma blusinha básica, como eu tô hoje. Aí, coloquei um colar aqui, uma choker, já dá outra cara pro look. Vai ficar super elegante. Mas tu multiplica as tuas roupas, não é? A pérola também, ela vem com tudo, não é? Olha que lindo isso aqui, gente. As bolinhas foscas, né? Essa daqui. Essa bolinha fosca com brilho. O brilho também está muito em alta no dia a dia. Sim, direta. É. Essa é uma pulseira, não é, Jess? Essa é uma pulseira também. Outra peça que me chamou muita atenção é essa aqui, a pérola dentro do elo. Dentro do elo. Olha que lindo. A pérola com onix, né? Como eu já falei. Isso aqui dá uma ideia, esse meio rocker com a corrente, mas a pérola já dá... Mas a pérola quebra, não é? Essa aqui, olha que linda. Essa é toda trabalhada com correntes, ó. Numa corda, né? Sim. Que a corda está super em alta também. É uma corda trabalhada com a corrente. E vale colocar os ajustados, os longos, não é? Exatamente. Esse aqui fica lindo, por exemplo, com uma peça como essa que eu estou aqui, ó. A pérola. Fica maravilhoso. Já dá para usar junto, né? Os dois fica... Já dá outra cara para o look. O que é que tu me diz desse aqui? Olha o que é isso aqui, gente. Essa peça é linda mesmo, essas franhas. Também dá para misturar com outras coisas. Olha, a designer de você está de parabéns. Muito obrigada. Porque as peças são realmente lindas de momento. Muito obrigada. O que é que nós temos? Vamos pegar essas? Esse aqui é o desejo de todo mundo. Uma caixinha dessas em casa. Então vamos falar um pouquinho delas. Aqui a tendência master para o verão. As correntes para óculos. E outra coisa, ó, gente. Vamos ensinar, né, Jéssica? Muitas mulheres estão usando assim, ó. Elas botam na frente do óculos e a corrente na frente. Não é assim, gente. É assim. Porque se o óculos sai, a qualidade dela é justamente para não cair. Continua tendo utilidade. Olha que legal. Tem umas meninas que gostam de misturar até para usar aquela body chain que a gente faz, né? Um acessório de corpo. Acabam usando isso aí também como um acessório de corpo. Ah, também. Mas essa aqui, essa peça, por exemplo, da Safra, ela além de ser a corrente para o óculos, a gente tem um mosquetão aqui, ó, com um fecho, né? Ah, que legal. Pode ser usado como colar. Então sou de usar como corrente ali, tá na praia, tá na... Não, e ele tá lindo. Você vai ir para jantar, né? O ônibus tá maravilhoso. E aqui nas pulseiras, o que nós temos? Vamos lá. Aqui nós temos, mas essa aqui também com o veludo e o brilho, né? Olha que linda. Isso aqui num look todo preto, fica maravilhoso. Fica maravilhoso. Um look de couro, assim. Ela também é uma choker. Olha que linda. Uma pulseira de duas voltas. O brilho no dia a dia, que segue muito em alta, a gente usa um detalhe, né? Sim. O brilho sempre em todas as peças. A safra usa muito a correntaria, né? Pode ver tudo como metal, a gente não usa muito material neutro, assim como uma corda. É, mas é isso que faz a diferença, não é? Essa aqui é igual à que tu usavas. A que eu usava. O dourado. Essa aqui é uma das nossas mais pedidas, das nossas peças mais pedidas. Essa aqui também, faz alguns anos que a gente já trabalha com essa peça. Sim, tem peças que não saem nunca. São atemporais. Então, a gente gosta muito do clássico, né? Aquilo que tu vai usar por muito tempo e não vai sair de moda. Que linda. Essa aqui é uma corrente toda trabalhada com as pedrinhas foscas, com brilho, né? Esse detalhe do brilho. Também é pulseira de duas voltas e choker. E a pérola também está super presente, não é? A pérola tem quase tudo, né? A gente adora a pérola. A pérola nunca sai de moda, nunca foi. É que dá aquele toque super feminino, não é? Como é que faz para achar essa afra? A safra tem diversos pontos de vendas no estado e fora do estado também. Mas aqui a gente tem mais de 30 lojas revendendo o nosso produto. E vocês podem entrar em contato com a gente através do Instagram, né? Ou do nosso WhatsApp. A gente pode passar o ponto de venda mais próximo. Ou, vendo online, a gente está vendendo através do site da PLZ. PLZshop.com.br Está super bacana. Está super bacana. É um e-commerce multimarcas que está bombando agora. Então a gente encontra através do PLZ. Através da PLZ. É possível comprar online as nossas peças. Se tiver alguma peça daqui ou que viu no Instagram que gostou e não está no site, é só entrar em contato com a gente que a gente já providencia. É isso aí, gente. Então, essa aqui é a safra, que traz um produto super bacana, bem diferenciado. São peças que fazem, eu acho, bem a diferença em uma roupa. Não é, Jéssica? Quero agradecer a tua presença aqui. Te dizer que eu amei as tuas coisas. Obrigada. Eu gostaria de estar aqui. Obrigada pelo convite. Te espero outras vezes aqui. Pode deixar com a minha. Obrigada. Nós vamos para um break comercial e já voltamos. Tchau, tchau. Na minha ausência eu provoco medo, vergonha, tristeza. Mas já estive presente em diversos momentos da sua vida. Eu aproximo as pessoas, abro portas e faço uma enorme diferença. Eu sou capaz de levar cor aos olhos, música aos ouvidos e uma sensação indescritível de prazer. Eu sou o sorriso e estou aqui esperando por você. Oral Sim, nosso carinho constrói sorrisos. Eu sou o sorriso e não gostei. Eu sou o sorriso e não gostei. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E todas para clientes que usam salto e que querem usar os sapatos. Então é isso que eu acho mais bacana. Mesmo esse daqui, que é uma ankle boot, com plataforma, que é um conforto absoluto, né? Que dá muita sustentabilidade. A minha cliente vai usar um monte, entendeu? Esse é um tom rosé. Qual é a altura desse salto, Pedro? C6. Tá linda. É a plataforma que é alta, porque a inclinação dele é 10, né? Claro. Esse aqui é um avostruz. Olha que quidade lindo com esse recorte aqui. Super sexy, né? Não, maravilhoso, né? Eu amei essa pasta. Vamos combinar. E esse bico quadrado, eu acho que deu uma quebrada. Pois é, essa é uma característica da tua coleção nova. Porque eu vi muita coisa de bico quadrado lá. As mules também estão novas, estão com bico quadrado. Os pipitús, alguns escarpões. O que é isso aqui, gente? O que é a sensualidade desse sapato? E é confortável. Ele tem um salto gostoso, é um salto 8, entendeu? Então é... Que tu consegue usar tranquilo. Tu consegue usar. Hoje até fui uma cliente lá na loja e ela provou um sapato. Ela disse que eu gosto dos seus sapatos. Pedro, eu coloco ele no pé. Por mais que ele seja 8, 10, 12, eu não sinto que eu tô com essa altura. É verdade. A gente... Ela... Eles são sapatos confortáveis. Não, e isso aqui? Essa é minha querida. Essa obra de arte aqui, ó. Aqui tem um zíper aqui junto a... Na costura, né? Na costura. Não, isso aqui tá lindo, não é? Tá lindo. E é um azul noite maravilhoso, não é, Pedro? É uma das cores que vão vir fortes na coleção. E outra coisa que tá vindo muito na minha coleção, inclusive, que em Curitiba tá saindo... Pois é, montou um pouquinho dela, não é? Claro. A minha coleção, ela é inspirada em Singapura, no bairro da Little India. Que é um bairro super colorido. Então, eu peguei muitos tons, inclusive os metalizados, inspirados nos templos. Que tem lá, nos templos hindus deles. São maravilhosos, né? Singapura é uma cidade incrível. Peguei de inspiração por fotos que um amigo me trouxe. E... Eu tenho usado muito o color block também. Então, a gente tá botando muitos blocos de cor, tá misturando muito. Fica. Eu acho chique, eu acho diferente, eu acho exótico. Eu acho que a pessoa mostra, assim, uma atitude. Mostra. Porque não é qualquer pessoa também que consegue usar. Não. E a gente também não tem só o color block. Se tu quiser uma peça mais neutra, a gente faz, né? Não tem problema nenhum. Mas, enfim, né? Minha coleção, ela tá bem... Bem exótica, eu acho. Assim, bem no tom da palavra. Ela tá uma coleção divertida. Muito colorida. Mas tá usável. Usável. Isso é importante. E se engana quem diz que não se usa bota no verão. Porque bota... Ah, sim, senhor. As minhas botas, eu tô fazendo uma linha só de botas agora, no verão. Que, inclusive, em Curitiba, tá saindo que nem água. Pois é, vamos falar um pouquinho de Curitiba, Pedro. Tu tá expandindo, não é? Comecei uma expansão. Bem bacana. E começasse por Curitiba. Tu ficasse uma semana lá pra fazer o lançamento. Isso. E como é que foi? Ah, foi maravilhoso. O pessoal... Tô perguntando aqui pra ele agora, porque ele ainda nem me contou. A gente não conseguiu nem sentar aqui pra conversar. Parece mentira que ele nem me contou ainda. Mas é verdade. Pior que eu não contei mesmo. É que eu também cheguei de viagem essa semana, né? E... Ai, foi... Olha, foi muito bacana. O pessoal provou super bem. Eu tava com muito medo. Porque quando tu vai fazer um processo, de expansão, tu vai mudar, tu fica nervoso. Com certeza. Tu fica angustiado. Porque tu não sabe como é que... É outra cidade, é outro público, são outras pessoas, é outra região. Por mais que seja no sul, não tem nada a ver com o Porto Alegre. Não tem nada a ver com o Rio Grande do Sul. Então eu tava com muito medo. Eu tava muito receoso. Mas graças a Deus deu tudo certo. O pessoal provou super bem. Eles enlouqueceram com o Pitocopelastano. Bom, mas quem é que não enlouqueceu com o Pitocopelastano? Enlouqueceram com o Pitocopelastano. O Avestruz entrou com tudo lá também. Enfim, a Zanko Guts. Lá que já lançasse toda a coleção lá. Já lancei a Singa por direto. Inclusive eu tenho peças exclusivas só pra Curitiba. Entendeu? Então eu dei uma separada pra não misturar as mesmas peças nos dois polos. Claro. Né? Nesse primeiro momento. Então eu fiz uma coleçãozinha pra lá e uma coleção pra cá. E tô indo agora no final do mês. Eu vou de novo. Vou passar mais uma semana lá. Porque daí vai ser o lançamento oficial do meu verão. Porque eu tava só com o preview. E agora eu volto no final do mês pra levar as sandálias. As minhas sandálias com pompom de piso. Gente, assim ó. Os desenhos que ele tem colocado. Isso aí é pra enlouquecer a gente. Não é, Pedro? Coloca o Instagram no PT depois pra olhar. Não, está aqui no nosso GC o Instagram do Pedro. Pra entrar e olhar os desenhos do que vem por aí. Isso aí é pra querer matar a gente, né? Aí eu... Não, cada desenho que ele bota a gente enlouquece. Eu só vejo que tu me manda... Aham, aí tu me manda uns comentariozinhos ali. Eu só olho o telefone no comentário. Ele tem umas carinhas aquelas grissando. Mas como é que a gente vai passar por aquilo ali sem não ser nada, Pedro? Olha, e eu tô misturando muita coisa. Então eu tô misturando. Eu criei umas cordas de chamumá agora. Eu criei, não. Já é uma coisa que já existe no mercado. Só que eu tô desenvolvendo pra minha coleção, né? E misturei um 3C de piton também com os pompons de visor. Tá bem... Sim, a característica do teu trabalho é que ele sempre traz coisas diferentes. Sempre. Não é? Ah, eu não gosto de... Pedro gosta de inventar. Literalmente. E eu acho que essa é a razão do teu sucesso, não é, Pedro? Ah, eu acho que isso é bacana, porque... É um monzadio, eu acho que tem que usar. Eu acho que tem que ser, porque a gente tem que... Por exemplo, e agora eu tô mudando também a sola dos meus sapatos. Tô botando a minha cor preferida também na sola, assim, não... Qual vai ser a cor? Vai ser um laranja meio telha, assim, sabe? Ai, que lindo. Eu não quero criar uma sola, um cor, pra imitar aquela marca famosa, entendeu? Não é por isso. Mas é que é uma cor que eu amo. Sim, é uma marca registrada do teu trabalho. É, eu gosto de um tom telha, eu acho que fica sofisticado, fica bacana. E a coleção toda singapurta. Não, e é bonito. Quando tá sentada, uma mulher sentada, com a perna cruzada, não tem como não aparecer. Exatamente, dá uma cor bem diferente. A sola, não é? Eu acho que assina o teu trabalho, não é? Exatamente. Daí tô dando umas inovadinhas, mudando algumas coisas. Tentando, pelo menos, né? E como é que tá o showroom? Já tá bem abastecido? Tá. Já chegou muitas peças, só que agora, pro final do mês, gente, vai chegar mais coisas. Porque semana que vem eu tô indo pro Rio, entregar minha bota pra Lady Gaga, finalmente. Pois é, já está com o encontro marcado, não é? Já tô com o encontro marcado, com a Gaga. A gente vai querer ver fotos. Mas eu acho que isso é... Assim, é pra coroar, eu acho, essa tua fase, sabe? Eu acho que vou encerrar o meu ano. Pra quem não sabe, a Lady Gaga foi a grande inspiradora do Pedro na criação da marca. Não é? Ela foi a tua fonte de inspiração, né? Foi. E além da fonte de inspiração, eu admiro muito ela. Eu acho ela uma guerreira, uma mulher autêntica. E principalmente quando ela lançou um álbum em 2011, que foi o álbum Born This Way, me deu muita força pra seguir em frente, pra realizar meu sonho e acreditar que isso, que o que eu faço é o correto e é o que eu amo. Com certeza. Então, eu sou muito grato. Se a gente faz o que ama e acredita no que a gente faz, a gente só vai pra quem ama. Eu acho que essa questão do acreditar, eu acho muito importante. Com certeza. E as pessoas que simplesmente fazem por fazer. Eu acredito no meu produto. E além de eu amar, eu acredito e eu apresento o meu produto com essa crença de que vai dar certo. E por isso que dá. Graças a Deus. Não é? É. Porque quando a gente faz o que a gente ama, não adianta a gente transparece isso. É verdade. Não tem como esconder, não é, Pedro? E não tem como não dar certo. É verdade. Não é? Quando a gente faz realmente com aquela entrega como o Pedro se entrega na hora de uma criação. Adorei te ter aqui com você. Também. Obrigada pelo convite. Amanhã a gente grava de novo. Claro. É isso aí, gente. Hoje vocês conheceram um pouquinho só do conceito da coleção Singapur, do Pedro Toigo, que é o verão agora de 2017 e 2018. Mas claro que a gente vai ver muito mais direto lá no Showroom, que fica na Barão de Santo Ângelo, quase esquina com a Hilary Ribeiro, no Beco da Barão. É isso aí? É isso aí. Hoje nós vamos ficando por aqui, mas amanhã tem muito mais. A gente se encontra às 11 da manhã. Até lá. Tchau. 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 Tchau.